Com vocês, banda Líbanos! Brincos a gente assim, ó! Não dá, sem meu amor Ficou deserto o meu coração Sem meu amor Ficou difícil respirar Inesquecível é o nosso amor Pensa brincando com a gente! É! Invenção! Invenção! Inesquecível é o nosso amor Que vai ficar sempre assim Inesquecível é o nosso amor Não adianta insistir Agora já me decidi Porque não deu mal ou quando eu estava em suas mãos Sei que não sente amor por mim É uma simples atração Eu vou te amar, você te fez só que no coração Eu quero ser mais ou menos sua vida Eu tenho que seguir a minha estrada Te arrancar, te fez o pensamento Mulher nasceu pra um mar e sem não matar Você só quer curtir, sair sozinho Eu sou sentindo a minha estrada Vamos ali, vamos ali, vamos balançar, né? Cobertura, revista, forró show Forró, 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 forró do Tenas O seu super ponte no bairro do Anibes É isso aí, galera Nós estamos indo pro forró do Tenas Fazendo a cobertura junto com a revista Forró Show É o programa Talento em Foco É o programa Talento em Foco E o programa Talento em Foco É, é, é Porque Talento em Foco é show E um abraço pra Banda Líbanos Que eu adoro desde que eu cheguei aqui E também Balança Nenê Balança Nenê É isso aí, tchau Pois é, Poco da Líbanos e Balança Nenê Cobertura, revista, forró show, ponto com Forró do Tenas O seu super ponte no bairro Antônio Bezerra Vale a pena você ir no Forró do Tenas O Antônio Bezerra começa às 36 horas No Domingão, a domingueira de primeiro no Forró do Tenas Ali no bairro do Antônio Bezerra Você encontra, vai de lá, Misterral Fica uau, uau, uau É, porró no Tenas Hoje nesse Domingão A grande festa com a inesquecível banda Banda Líbanos E ainda a banda Balança Nenê Cobertura do programa Talento em Foco Através da revista forró show Acesse o site Revista forró show ponto com Vem porque é bom, é bom, é bom, é bom Agora que chapa vai esquentar! Ô loucura! Vai! Tremi, tremi, potu monek va balançar! Ô loucura! Tremi, 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 tremi! Reméd, 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 Faltam o net, madalhozado. A sãid, a sãid, a sãid, E trazendo o návão de a pássul, E a pãe, a neve, a sãid. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aí veio pra cá... É, veio... E assim é a história, né? Que você tá querendo saber. É, exato. É a história musical. Eu, antes de começar a cantar forró, cantei em algumas bandas de pagode, de samba de mesa. Amigos de colégio. Colégio. E entrei no forró. Fui a primeira banda, era Garota Safada, como você tava me perguntando antes. Ótimo, agora vai pra outra. Trabalhei quatro anos na Garota Safada. Em seguida, montei a minha banda, Haja Paixão. Haja Paixão. Haja Paixão. Onde ficou três anos no mercado. Eu cheguei a pegar o cidadão. Haja Paixão. E passei um ano na Superid, e cheguei na Banda Líbanas. É, agora não diz gruda mais não. Quase três anos. Quem chega na Líbanas, fica se achando inconfundível, e vai pra sempre naquela coisa. E a novata, a novata. Lá do Brasil. Eu sou do Maranhão, viu? Ah, do Maranhão, é. Pô, eu vim pra cá convite na Banda Líbanas. De onde lá, meu anjo, do Maranhão? Atualmente, eu estava morando em Imperatriz, mas eu sou de pertinho de Imperatriz, de um município chamado Bananal. Bananal. O pessoal de Bananal? Não tem banana, não. Não, não tem problema. O importante é não ficar embananado. O pessoal de Bananal, aquele abraço. Porque hoje em dia, com a internet, o pessoal de Bananal vai ver você falando. Claro, com certeza. Manda um abraço. Quem é que você lembra lá de Bananal, além de seus pais? A minha avó, que me criou, né? Hum, como é o nome da vovozinha? A vovo Maria, te amo muito. Oh, vovo Maria, um beijo também aqui da Evita Foz, E aí, Líbanos? Na Líbanos, você já está há algum tempo. Mas antes da Líbanos, você nasceu aonde? Aqui em Fortaleza? Não, não. Eu não sou daqui do Ceará, eu sou do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Na verdade, aqui a Líbanos é uma missa de geração, né? Hum, do jeito que ela é eclésica musicalmente também. Pois é, com certeza. Eu acho que é isso que faz a diferença, essa mistura de raças aqui. Faz um nordeste perfeito. Exatamente, exatamente. E o que é bom no nordeste, que todo mundo gosta, é exatamente o repertório da banda Líbanos. Porque onde chegar, está sempre em dia. Pois é, como o Pedro falou, né? Hoje em dia, a gente está vivendo um momento onde a música, não só o forró, mas em todos os segmentos, a gente vive uma época de música descartável, né? E essas que duram três meses, quatro meses, só mesmo a questão comercial. E esse forró da banda Líbanos, forró de outras bandas também, que vem... Tem algumas que acompanham mesmo, Riqui, sabe? Que vem ao longo de 10, 15 anos fazendo esse trabalho, como Líbanos, Tropicali, Noda de Caju, Banda Magnífico, Muitos com Leito, Limão com Mel, né? A gente sempre se preocupava com isso, com a qualidade musical e com a letra, né? Em cantar o amor, cantar o bonito, bonito da vida. Todo mundo quer amor na hora da festa, né? O pessoal está imaginando, é só sacanagem, não. Amor nunca sai de moda. Vamos ficar assim... Amor nunca sai de moda. Mais romântico, né? Casalzinho se aconchega, né? Amor nunca sai de moda e também falar da cultura nordestina, né? E tudo. Mas você, na sua passagem, você passou por algumas bandas, né? Eu sou... Mossoró. Sou de Mossoró. Saí de Mossoró, fui embora pra Natal. E lá em Natal comecei a cantar MPB. Passei muito tempo fazendo barzinho, fazendo MPB. Daí, eu fui cantar numa banda baile, chamada Banda... Banda Radicais. Banda Radicais. Passei um tempo nessa banda. Aí, recebi o convite até então pra fazer parte de uma banda chamada Café Torrado. Café Torrado. Lá de Natal. Passei um tempo lá. E depois fui pra uma banda chamada Cebola Ralada. Cebola Ralada, é tudo coisa da culinária, né? Culinária. Na época, era a maior banda do estado em questão de nome, de estrutura física mesmo, né? Depois dessa... Conheci o Brasil. Eu saí... Com ela você conhece, rodou? Foi a primeira que eu rodei, né? A gente saiu... Eu conheci São Paulo, conheci outros estados através do... Recebi o convite. Esse rapaz é bom pra resgatar memórias, né? Porque ele jogou de novo pra trás do jeito que a gente queria. Porque o programa Talento e Foco quer saber o foco do talento. De onde é que o foco veio? Onde é que surgiu aquele talento? E nós desejamos uma boa sorte pra você e pra banda. Obrigado mesmo. Pra todos vocês. Você que tá iniciando. Que Deus abençoe a sua carreira. Um bom performance de palco foi o que eu consegui ver. Nem imaginei que você estivesse há tão pouco tempo de tão entrosada que você está com a equipe. A ti. Agradecimento. Agradeço a você. Agradeço a todos que fazem essa revista maravilhosa. Obrigado. Obrigado. Essa moça reforçada, a menina lá do Imperatriz. Olha só o busto da garota. Pense. Quando ela chega cantando, isso é por isso que tem voz. mas a Alcione fica imaginando, quem dera começar de novo. Não é não? Tu imagina. E a pragma não fica mais... Aquela coisa. Porque tem potência de voz. E sabe que as negras americanas é que tem as vozes mais potentes do mundo? Elas são sempre robustas. Elas têm um busto pra frente. Parece que aquela caixa toráxia delas é que faz a transmissão, faz a ressonância correta pra que todos sintam o grave da voz e aquela melodia. Aí, é isso mesmo. Obrigada. Banda Líbanos aqui. A Banda Líbanos se apresentando. Também poder dançar um pouquinho. Eu e a Câmara Girl, a Giovana Max, a Galdéria, a Gaúcha agora, toda ensarençada, menina. Gaúcha, escamente nordestinizada. Nós ficamos dançando, gostei na Banda Líbanos, que ela disse. Que é o que, Giovana? Que tu disse, como é que é? Eu cheguei aqui há sete meses e a banda que eu mais gostei até agora foi a Banda Líbanos. Eu tô sempre pedindo porque quer botar no carro. Bota a Banda Líbanos. Bota a Banda Líbanos. É isso aí. E a gente não para de colocar. Porque Banda Líbanos é inconfundível. Isso é inconfundível. É por isso que ela atinge os corações e a sensibilidade das pessoas. E nós agradecemos a Banda Líbanos desejando boa sorte. Sabemos que a Banda Líbanos já passou por muitas dificuldades no seu trajeto, problemas seríssimos no seu trajeto, mas que hoje faz parte apenas da consolidação do sucesso. Que continua com esse sucesso maravilhoso e é o que nós desejamos para toda a Banda. A todos os organizadores. Quem é o organizador da Banda que está trabalhando com vocês? A nossa produtora executiva, Dona Marinês, que é a proprietária da Banda Líbanos e do Falação Tropicália. A Dona Marinês, a sede da Banda, onde que é? A sede da Banda Líbanos a gente tem duas. A gente tem um escritório aqui em Fortaleza e tem um escritório da Banda Tropicália, do Falação Tropicália, que é na cidade do Iguatu, que é a 400 quilômetros aqui da capital. São dois escritórios. E aí para poder acessar a Banda Líbanos na internet, para poder conhecer esse universo da Líbanos, diga lá. É só entrar no site lá, Banda Líbanos Online. Ah, Banda Líbanos Online. E a galera fica ligada. O site da gente está em construção, que é www.bandalibanos.libanos.com.br. Mas está em construção. Não tem problema, mas vai no Facebook e vai encontrar. Aliás, colocando no Google, Banda Líbanos, vai aparecer muita coisa. Vai ver que é inconfundível. Vai ter sempre alguma coisa sobre a Banda Líbanos. Vai ter YouTube, vai ter isso que é um balde. Com certeza. Principalmente agora, né? E a revista Forró Show, que a gente já conhece o trabalho de vocês há muitos anos, sempre tem uma matéria falando das bandas de forró, falando dos eventos, levando os eventos para a galera. O que nós queremos, o nosso programa, o Talento em Foco, quer localizar uma coisa, quer focalizar uma coisa muito importante. A importância não só do cantor, na banda, não só do artista, mas também de todo o universo da banda. Tudo que gira em torno da banda. Por isso o público é importante. Na hora que a banda está, a gente focaliza as pessoas, ela cantando, você cantando, você cantando, aquelas pessoas cantando junto, a gente já joga o foco em cima daquela pessoa, porque é muito importante colocar a essência do que nós queremos da música, porque é o sucesso. O sucesso no meio do povo, porque é uma banda sozinha, não funciona o povo sozinho, não tem banda. Banda Líbanos, agradeço. O programa Talento em Foco, a revista Forró Show, foi um prazer enorme ter conhecido vocês. Uma coisa boa demais de conhecer. Beijo, que Deus abençoe. É show Líbanos! O que eu fiz foi só sofrer, aqui tão só. Eu nunca pensei que o amor fosse assim, eu não fico sem te amar, não, não dá nem pensar. Quero dizer que é impossível, que não dá mais pra ficar sem você, eu quero te amar. Não, não, não deixe mais, fico sem você, quero estar perto desse amor e viver em paz. Nunca amei um outro alguém, que fosse igual a você, eu não quero viver assim, vem me amar. Sem te amar foi difícil, sinto a falta dos teus beijos, nunca mais me deixe só, nunca mais.